E nos próximos meses o município de Santa Inês deve ganhar algumas mudanças no trânsito, principalmente na área central, no centro comercial da cidade. Quem vai nos dar maiores detalhes é o chefe do departamento de trânsito do município, Aldoniro Muniz. Aldoniro, o que está sendo planejado, o que o departamento de trânsito quer fazer na área comercial, no centro comercial de Santa Inês? Nós tivemos semana passada, segunda, terça e quarta, com a equipe de engenheiro do DETRAN do estado do Maranhão, fazendo o levantamento de toda a área do centro comercial de Santa Inês, para que a gente possa fazer uma grande mudança, principalmente na Rua do Comércio, Rua Santo Antônio, Laranjeira e a Rua da Pedra Branca. Eu acredito que o máximo 15 ou 20 dias da quarta-feira que nós tivemos para cá, esse projeto há de estar na mão da prefeita Venei Brigel para que possa ser executado. A gente sabe que nos últimos anos o município de Santa Inês, a frota foi aumentada significativamente. Isso preocupa o departamento de trânsito. Hoje, Santa Inês tem um volume de carro muito grande. Talvez nós temos aí, na média, de quase 35 mil carros no município de Santa Inês. Então, a nossa preocupação é grande e nós estamos trabalhando para que a gente possa fazer essa grande mudança no município de Santa Inês. A maior preocupação nossa é o setor da Rua Grande, a Rua São Tontões e a Laranjeira. E nós precisamos se mudar, precisamos fazer uma campanha educativa aí dentro de um mês, um mês e meio, para que a gente possa orientar as pessoas que andam na Rua Grande, que nós vamos ter uma mão na Rua Grande. Nós, o estacionamento vai ser só de um lado. E estamos estudando qual vai ser esse lado, se é o lado direito, se é o lado esquerdo, mas nós vamos fazer essa mudança, que isso é uma determinação da prefeita Vendê Brindel. Obrigado pela entrevista. Então, diretor do departamento de trânsito de Santa Inês, já adiantando que mudanças serão feitas no trânsito da cidade, principalmente no centro comercial de Santa Inês. Obrigado pela entrevista.